Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro e esse aqui é o meu canal. Isso mesmo, pessoal. Eu sou um professor de matemática e curioso pelo YouTube, hein, pessoal? Então, aqui eu quero descobrir o quê? Tudo que envolve YouTube e quando puder usar uns cálculos, né? Professor, você sabe, né? Gosta de calcular. Quando puder usar uns cálculos, eu vou, claro, aproveitar o momento. Pessoal, aqui no meu canal, se você não me conhece ainda, eu falo tudo que envolve YouTube. Dou dicas pra você criar um canal, melhorar o seu canal, falo quanto ganha aquele YouTuber. Tem novidades, notícias, curiosidades sobre YouTube, muita coisa que envolve YouTube, tá? Inclusive, eu fiz uma playlist atualmente aí sobre os políticos também, se você tiver uma curiosidade depois, no finalzinho do vídeo. Hoje, esse vídeo, você já viu no título, né? Não é segredo pra ninguém. Nós vamos analisar um canal que foi dica de inscrito. E se você tiver uma dica pra mim, deixa aqui nos comentários também, beleza? Então, bora aí. Vamos lá ver quem é o escolhido de hoje? Aprendendo na palavra, pessoal. Isso mesmo. Foi dica de inscrito, né? Como sempre, eu já te convido a começar agora. Antes de eu calcular esse vídeo, já se inscreve aí, pra você não perder mais nada. Ativa o sininho, pessoal. Porque só assim o YouTube vai te lembrar toda vez que eu postar uma coisa nova. Pessoal, eu vou olhar rapidinho o canal dele e nós já vamos calcular o quanto ele tá faturando nos últimos 30 dias. E eu vou mostrar os números dentro do meu canal pra usar, pra calcular o canal dele, beleza? É uma coisa bem diferente aí, que eu acho que ninguém faz, beleza? Então vamos lá. É... 755 mil inscritos. Eu tô vendo aqui que ele teve, até hoje, 63 milhões de visualização com o canal. O canal dele é de 2017. Nós vamos olhar os vídeos pra saber se é isso mesmo. O último vídeo postado foi a 23 horas, já teve 38 mil visualizações. Então ele pega bastante visualização nos vídeos. O mais famoso tem aí um ano, com 1 milhão e 300 mil visualizações. E por último, o mais antigo, foi de 4 anos pra cá. Tá? Ele posta vídeos, então, de 4 anos pra cá, 128 mil visualizações. Beleza. Bora, então, aqui pras estatísticas. 864 vídeos postados. O canal é letra B. Isso aqui influencia no quanto ele vai ser procurado pra transmitir propagandas, tá, pessoal? Pra isso que servem essas letras. É... 23 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. Fantástico, né? Um número absurdo de fantástico. 35% de aumento. Aqui no centro, eu sempre falo, pessoal, isso aqui não serve pra calcular. Por que eu tô falando isso? Porque existem outros canais que fazem esse tipo de conta que eu faço. E calculo por aqui, pessoal. Isso aqui não serve, esquece. Eu tenho dois canais monetizados, tá? E eu vou fazer o cálculo do jeitinho que é feito dentro do YouTube, mostrando dentro do meu canal, tá? Que é por visualização. Tá? Lembrando que esse vídeo é sobre visualizações. Existem outras formas de ganhar dinheiro no YouTube. Que é o Seja Membro, é o Super Chat, né? E o Valeu Demais, tá? Tem essas formas também. Mas, aí tem também a lojinha, que é muito pouco usada. Mas, hoje, é sobre visualizações. Então, ó, like não dá dinheiro. Tem gente que acha que dá, não dá dinheiro. Compartilhamento, não dá dinheiro. Inscritos, não dá dinheiro, pessoal. O que essas três coisas fazem? Elas ajudam o canal a ter mais visualização. Com mais visualizações, tem mais dinheiro. Aí sim, tá? Então, vamos jogar esse número na calculadora e bora descobrir quanto é que ele tá ganhando. Ó, 2.381.000. 2.381.000. Como que o YouTube paga, então, pessoal? Primeira coisa, o YouTube divide isso aqui por mil. Por que que divide por mil, pessoal? Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. E ele paga usando duas métricas que eu vou abrir o meu canal agora, junto com vocês, ó. Pra mostrar quanto é que tá dando. Então, vamos lá, ó. Rapidinho aqui, nas estatísticas. O YouTube tá pagando, pessoal, pro meu canal, ó. Aqui, ó, receita. São essas métricas, ó. CPM e RPM. Isso mesmo. O que que seria, então, essas duas métricas? CPM, pessoal. CPM é o custo por mil. Ou seja, quanto as empresas estão dispostas a pagar pra o seu canal transmitir mil propagandas pra ela. Tá? Então, no meu canal tá 1,52 dólares a cada mil propagandas. Só que isso aqui, pessoal, fica complicado. Por quê? Por isso que tem alta métrica. RPM, por quê? Nem toda visualização tem propaganda. Não é assim. Quem dera fosse, né? Quem dera pagasse esse 1,50 aqui. Na verdade, pessoal, o que o YouTube paga mesmo é o RPM. Receita por mil. Ou seja, pega mil visualizações. Não importa se teve ou não propaganda. E paga esse valor aqui em cima. Esse valor, ele é variável. Eu sempre falei isso nos meus vídeos. Mas hoje eu tô mostrando pra vocês, ó. Cada dia do mês, ó. Dia 28 tava 80 centavos. Dia 31 tava 86. Cada dia do mês tá um valor. Dia 8 tava 99, 1,12, 1,18 antes de ontem. O que acontece? Cada dia é um valor. Na hora que eles fazem a média, você tem esse valor aqui no centro, que é o RPM médio. Tá? Então, no meu canal tá 91 centavos atualmente. Ninguém ganha menos que 50 centavos. O valor aqui é o mínimo. E raramente alguém ganha mais que 1 dólar aqui no centro, né? Na estimativa. Por quê? A maioria dos canais ganham até 1 dólar aqui no Brasil. Algum ou outro ganha um pouco mais. São bem raros. Então, vamos usar os 91 centavos? Hoje. Porque tá como tá 91, vamos usar o que tá aqui, que a gente sabe que é o que tá pagando. Então, bora lá. Vamos lá pra calculadora novamente. Multiplicar por 0,91. Deu aí 2.166 dólares. Pessoal, isso mesmo. Agora o dólar tá 5,26. Só converter, só converter, vezes 5,26. Que deu aí 11.396 reais. Lembrando que no Brasil nós pagamos 35% de impostos pra esse valor. E eu vou multiplicar por 0,65. Por quê? Quando eu multiplico por 0,65, eu tô multiplicando por 65%, que é o que sobra quando eu tiro os 35%. Então, sobrou só 65%. Na hora que eu multiplicar, vai dar o resultado sem os impostos. Que deu aí 7.407. Essa negócio de multiplicar por decimal, pessoal, é mania de professor, tá? Então, o professor de matemática gosta de complicar um pouco, né? Deu aí 7.407 reais. Beleza, gostei muito de conhecer esse canal. Gostei muito do valor que deu. Espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal. Deixa o like pra ajudar a divulgar bastante. Se você tiver alguma dica pra mim, é só deixar nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações. Se você tiver curiosidade de criar um canal, ou quer melhorar o seu canal, pessoal, eu tenho uma playlist muito boa pra vocês aqui, ó. Chama Guia para Novos Youtubers, tá? Nela eu tenho várias dicas. Procura ela aqui, assiste, maratona todos os vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Vou deixar 3 vídeos na tela final. E até o próximo!